E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe em seu relatório semanal de embarques de grãos números que avançam para o milho na semana. Para a semana encerrada no dia 20 de dezembro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostra embarques de 996.098 toneladas, acima das 886.100 toneladas da semana anterior. Com esse volume, os Estados Unidos já têm embarcadas 16.900.000 toneladas contra pouco mais de 9 milhões de toneladas no mesmo período da temporada passada.